Olá gente, estamos aqui para mais uma indicação de canais Bom gente, hoje vocês estão notando uma coisa diferente, né? Coloquei o YouTube preto, né? Eu gostei muito, achei que foi uma mudança legal Não tem que ser tudo novo, né? Então a gente está aqui para mais uma indicação de canais Tá? É parte 3, tá? Parte 3 porque amanhã não vai ter, a parte 4 não vai ter Porque amanhã vai ser mensagem de Natal E eu estou aqui para vocês, o primeiro é o da minha amiguinha Duda Fofa, tá? Duda Fofa, tá? Passa lá, compartilha nas suas redes sociais, aciona o sininho Fala que foi através do meu canal, Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Duda Fofa, então é isso aí, compartilha nas suas redes sociais Aciona o sininho para receber todas as notificações dos vídeos dela E fala que foi através do meu canal, Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Passa lá, tá bom? O outro é o Loucas em Ação, tá bom? Compartilha nas suas redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações do vídeo Fala que foi através do meu canal, Pedro Entre Amigos Henrique E não se esqueça de deixar o seu joinha para ficar super legal, beleza? Então, tá? É Loucas... É Loucas, é, desculpa, não é Loucas não, desculpa gente É Louquize, é Louquiz... Não, é... É Lóquiz... Que é isso? Eu acho que é isso? Lóquias, eu acho que é Lóquias, eu não sei Mas assim, é ação, beleza? Faz o seguinte, vocês já sabem qual é o canal, beleza? Então, passa lá, compartilha nas suas redes sociais, acione o sininho e fala que foi através do meu canal, Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Passa lá O outro que eu vou falar aqui é o Rei... Rei Fantasma, tá bom? Compartilha nas suas redes sociais, acione o sininho Fala que foi através do meu canal, Pedro Entre Amigos Henrique E não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais e também de acionar o sininho Para receber todas as notificações, beleza? Passa lá, tá? É isso aí O outro é o Vitória Animação Vitória Animações, tá? Compartilha nas suas redes sociais, acione o sininho Fala que foi através do meu canal, Pedro Entre Amigos Henrique E não se esqueça também de acionar o sininho para receber todos os vídeos, beleza? Vitória Animações, tá bom? Passa lá Outro é o Linda Fofa BR Compartilha nas suas redes sociais, acione o sininho para receber todos os seus vídeos Fala que foi através do meu canal, Pedro Entre Amigos Henrique E, claro, deixa o seu joinha, porque o seu joinha é muito, mas muito importante, beleza? Passa lá O outro é o Marcelo... Lucas Games Marcelo Lucas Games Compartilha nas suas redes sociais Assinando o sininho para receber todas as notificações E fale que foi através do meu canal, Pedro Entre Amigos Henrique Deixa o seu joinha, porque é importante e vai ajudar bastante, beleza? Passa lá O outro é o da minha amiguinha, Maria Vitória Compartilha nas suas redes sociais, acione o sininho Fala que foi através do meu canal, Pedro Entre Amigos Henrique E acione o sininho para receber todas as notificações dos vídeos Lembrando que tem duas Marias aqui no meu canal Tem a Maria Eduarda e a Maria Vitória, beleza? Então passa lá e compartilha e deixa o seu joinha, beleza? É isso aí Outro que eu vou falar para vocês aqui é o Divulgação de Canais Da minha amiga Lésia, tá bom? Compartilha nas suas redes sociais Acione o sininho para receber todos os vídeos Todas as notificações dos vídeos Fala que foi através do meu canal, Pedro Entre Amigos Henrique E deixa o seu joinha, beleza? Lembrando a vocês que parte 4, amanhã a indicação Não vai ter em virtude do Natal, beleza? Essa semana Essas semanas foram muito complicadas Eu me mudei de estado Tomando ali Minas Gerais Então foi muito complicado E agora o Natal também Logo em seguida O Natal engatou Aí o canal ficou meio assim complicado de vídeo direto Mas em janeiro com certeza vai normalizar, beleza? Então é a mensagem do Natal Então passa lá nos vídeos dela, beleza? O outro que eu vou falar aqui é o Vitor Gamer, tá? Vitor Gamer Compartilha em suas redes sociais Ação de sininho e fala que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Só um minuto, gente Gente, desculpa Eu fui muito apressado Porque eu pensei que tivesse tocado o telefone aqui Na casa do meu irmão Então vamos de novo Porque é isso Senão vai ficar muito rápido Bom Canal Vitor Gamer Tá? Victor, tá? É Victor Victor Gamer Compartilha em suas redes sociais Ação de sininho Para receber todas as notificações de vídeo Fala que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique E não esqueça de deixar o joinha E acionando o sininho para receber todos os vídeos, beleza? Passa lá Desculpa aí a rapidez, gente O outro é o canal da Gigi, tá? E compartilhe em suas redes sociais Ação do sininho Para receber todas as notificações E fala que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? E não esqueça de deixar o joinha, tá? Passa lá Gente, parece que hoje o telefone está impossível, né? Bom, mas agora eu estou aqui em casa mesmo Aqui na casa do meu irmão Bom, gente O canal da Gigi Compartilha em suas redes sociais Ação do sininho Para receber todas as notificações Fala que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? E deixa o joinha, tá bom? O outro é o Pandinha Pro, tá bom? Compartilha em suas redes sociais Ação do sininho Para receber todas as notificações Fala que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? E não se esqueça de deixar o joinha E acionar o sininho Bom, gente Como eu já falei Amanhã não vai ter Vídeo de indicação de canais Amanhã vai ser mensagem de Natal Como eu já falei Essas semanas foram muito conturbadas Muito difíceis para mim Semana de mudança de estado Semana de Natal Pera aí, gente O outro é o Saori Tá bom? Compartilha em suas redes sociais Ação do sininho Para receber todas as notificações Fala que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? E não se esqueça Não se esqueça De deixar o seu joinha, beleza? É o Saori Saori Simmins, tá? Compartilha em suas redes sociais E deixa o seu joinha O outro é as minhas amiguinhas Manu e Rafinha Manuca e Rafinha Compartilha em suas redes sociais Acione o sininho Fala que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique E não se esqueça De compartilhar em suas redes sociais Acionar o sininho Para receber todas as notificações Dos vídeos delas, beleza? É isso aí Outro é o Vanessa Vitória Compartilha em suas redes sociais Acione o sininho Para receber todas as notificações Dos vídeos dela Fala que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Tá bom? Vanessa Vitória Passa lá E deixa lá um ok para ela Dá um alô nos vídeos dela Beleza? É isso aí Participa lá Seja um seguidor dela Tá bom? É isso aí O outro é Raquel Siqueira Youtuber Compartilha em suas redes sociais Ação no sininho Fala que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Ação no sininho Para receber todas as notificações Dos vídeos dela E Dê um x joinha Beleza? O outro é o Ellen Grasch Studio Tá bom? Compartilha em suas redes sociais Ação no sininho Para receber todas as notificações Dos vídeos dela E fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Beleza? Ellen Grasch Studio Tá bom? Passa lá E deixa o seu joinha Ok? O outro é o Isatuber Tá bom? Compartilha em suas redes sociais Acione o sininho Fala que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique E não se esqueça de dizer Não se esqueça de acionar o sininho Para receber todas as notificações do vídeo Beleza? Passa lá Tá? O outro é o Play Games Tá bom? Play Games Compartilha em suas redes sociais Acione o sininho Para receber todas as notificações do vídeo E fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Beleza? Passa lá O outro é o Gabriel Rezende Irmão da minha amiguinha Gabriela Rezende Compartilha em suas redes sociais Ação no sininho Fala que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique E não se esqueça de acionar o sininho Para receber todas as notificações Dos vídeos dele Beleza? Passa lá Uma louca Louquinha Por Graxe Tá? Uma louquinha por graxe Compartilha em suas redes sociais Acione o sininho Para receber todas as notificações do vídeo dela E fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Beleza? Passa lá E não se esquece também De sempre compartilhar Beleza? O outro É o Alice É Alice Neves Tá bom? Alice Neves Compartilha em suas redes sociais Ação no sininho Fala que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Ação no sininho Para receber todas as notificações Dos vídeos dela Beleza? E acione o sininho Fala que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique E acione o sininho E acione o sininho para receber todas as notificações do vídeo Se não você não recebe Beleza? Passa lá e deixa o joinha também Ok? O próximo é Irmãos Matos Tá? Compartilha em suas redes sociais Acione o sininho para receber todas as notificações dos vídeos E acione o sininho para receber todas as notificações do meu canal E acione o sininho para receber todas as notificações dos vídeos dela E acione o sininho para receber todas as notificações do meu canal Laura BR Game Gamer Gamer, né? Gamer Gamer Compartilha em suas redes sociais Acione o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos Desculpa Dos vídeos dela Mesmo não Dos dela E deixe o seu joinha Beleza? Então acione o sininho para receber as notificações de todas as notificações do meu canal E deixe o seu joinha Beleza? O outro O próximo É o da irmã do meu amigo Zezinho Tá bom? Aline Vlogs Tá bom? Compartilha em suas redes sociais Acione o sininho para receber todas as notificações dos vídeos dela E deixe o seu joinha E fale Foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Beleza? O outro É o É Gislane Caroline Caroline Oficial Gislane Carolina Oficial É Caroline, né? Compartilha em suas redes sociais Acione o sininho Para receber todas as notificações dos vídeos dela E fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Beleza? Passa lá Outro É o Mundo da Lari Compartilha em suas redes sociais Acione o sininho Para receber todas as notificações dos vídeos dela Fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique E deixe o joinha Agora vamos para os últimos Vai ser indicados aqui Beleza? Vamos lá Outro É o Ala Ala não Ala não Ela vai me bater Ayla Games Ayla Games BR Compartilha em suas redes sociais Acione o sininho Para receber todas as notificações dos vídeos dela E fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique E não se esqueça E não se esqueça de deixar o joinha Tá bom? Ayla Games BR Beleza? O outro É o da minha amiguinha Do canal da minha amiguinha É... Canal Anne Sam Games Tá bom? Anne Sam Games Compartilha em suas redes sociais Ação do sininho Fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Ação do sininho Para receber todas Mas todas as notificações dos vídeos dela E deixa o joinha Beleza? Passa lá Canal Anne Sam Games Passa lá Viu gente? E o outro É a minha amiguinha Gabriela Rezende Compartilha em suas redes sociais Acione o sininho Fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique E não se esqueça De deixar o seu joinha Beleza? Não se esqueça De deixar o seu joinha E também Acione o sininho Para receber todas as notificações De vídeos dela Porque o canal dela É muito legal Ela é muito gente boa Muito legal mesmo Então passa lá Viu gente? O outro É o Ayla Ten Compartilha em suas redes sociais Acione o sininho Para receber todas as notificações De vídeos dela E não se esqueça De deixar o seu joinha Tá bom? É Lala Ten Tá bom? Passa lá gente O outro É o Vale a pena Conhecer 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 Tá Vale a pena conhecer Beleza? Compartilha em suas redes sociais Acione o sininho Para receber todas as notificações Do vídeo dele E fala que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Beleza? E deixa o joinha Tá? Para o papai e a mamãe de vocês Que curte um bom flashback Né? Eu sei que vocês não gostam Tá aí Os vídeos do meu amigo Fernando Do canal É O Som Mágico Dos anos 70 Beleza? Do canal Som Mágico dos anos 70 Compartilha em suas redes sociais Acione o sininho Fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique E acione o sininho Para você receber todos os vídeos De música dele São muito bons Beleza? Então passa lá Tá? O Som Mágico dos anos 70 Agora vamos aos três últimos É o Eliana da Silva Compartilha em suas redes sociais Acione o sininho Para receber todas as notificações Dos vídeos dela Fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Beleza? Passa lá Eliana da Silva O outro É o Canal da Alice Um Um Pouco Um pouco De tudo Tá bom? Compartilha em suas redes sociais Acione o sininho Fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Compartilha em suas redes sociais Acione o sininho Para receber todas as notificações Dos vídeos dela Beleza? Passa lá Outro É o da minha amiga Samara Fala sério Compartilha em suas redes sociais Acione o sininho Para receber todas as notificações De todos os vídeos dela E fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique E não esqueça de deixar o joinha Beleza? Fala sério Da minha amiga Samara Passa lá Viu? O outro É o meu amigo Elvis Canal Tio Panda Tá Partindo em suas redes sociais Acione o sininho Fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Acione o sininho Para receber todas as notificações Dos vídeos dele Beleza? Canal Tio Panda do Elvis Passa lá Viu gente? E fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique O outro É o da minha amiga Stephanie Stephanie Rinaldi Tá Compartilha em suas redes sociais Acione o sininho Para receber todas as notificações Dos vídeos dela E fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Beleza? Tef Reinaldi Passa lá Tá? Outra é o da minha amiga Brenda Compartilha em suas redes sociais Acione o sininho Para receber todas as notificações Dos vídeos dela E fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique E é isso aí Deixa o joinha Beleza? Passa lá Outra é o da minha amiguinha Sofia Evelyn Compartilha em suas redes sociais A Sony Sininho A Sony Sininho Para receber todas as notificações Dela Beleza? Passa lá Sofia Evelyn O outro é o da minha amiguinha Fernanda Tá bom? Compartilha em suas redes sociais A Sony Sininho Para receber todas as notificações Dos vídeos dela Fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Passa lá E deixa o joinha Beleza? O outro é Biscoitona Tá? Biscoitona É É Xã Tá? Compartilha em suas redes sociais Fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique A Sony Sininho Para receber todas as notificações Dos vídeos E é isso aí É isso aí gente Passa lá Viu? É isso aí Outro é o meu amigo Montila Né? Tecnologias Improvisadas Compartilha em suas redes sociais Acione o sininho Compartilha em suas redes sociais E acione o sininho Para receber todas as notificações Dos vídeos dela E Não se esqueça De deixar o seu joinha E falar que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Gente Esse foi mais uma indicação de canais Parte 3 Amanhã não haverá Mas ano que vem Eu vou estar voltando Com a parte 3 Beleza? Porque Como essas duas semanas É Natal e Ano Novo Eu vou estar fazendo vídeos especiais No domingo Beleza? Então Essas duas semanas Não vai ter indicação de canal Parte 4 Beleza? Parte 3 não Parte 4 Beleza? Então gente Muito obrigado Um beijo grande para vocês Amanhã eu espero vocês aqui Para o vídeo de mensagem de Natal Beleza? Então um beijo Carioso no coração de cada um E o meu partiu Valeu? Falou gente Muito obrigado Obrigado